É isso aí, estamos aqui, de espírito brasileiro, vamos ver o... vamos conhecer a presidenta e o presidente aqui agora, vamos lá, vamos mandar um... E aqui pra quem não conhece, é uma obra do Oscar Niemeyer, tudo aqui é obra dele, praticamente. De museu a Vanessa já conheceu muito, né Vanessa? Aqui é um museu, até eu pensava que a gente tinha alguma coisa fixa, mas não. São sempre amostras novas aqui. Então não, ó... E pelo que eu tô vendo, essa aqui tá falando do... Do Distrito Federal mesmo, né? Aqui é um mapa, né? Gigante, acho que só olha de cima que a gente vai conseguir ver. São invenções. Coisas de arte, né? O pessoal chama de arte. Eu mesmo não sou muito fã. Arte contemporânea. Não sou muito fã dessas coisas não, gosto de histórias mesmo. Mas eu tô pegando pra vocês conhecerem como que é. E aí, Vanessa? Você é fã de arte contemporânea? É uma história dos bonitos. Interessante. A dimensão dela. Vai lá pra fazer uma foto sua. Pega aqui. Pega aqui. Gostaria de laminação. É isso aí, a gente veio aqui só para dar uma olhadinha e mostrar para vocês, agora a gente vai embora, legal? Tem um vídeo aqui dentro também, mas só explicando um pouco das fotos, legal? Vamos embora, vamos conhecer um pouquinho mais da cidade. Aqui você vê que é bem organizado, olha o muro ali que o pessoal estava usando, porque a gente está na Catedral Metropolitana de Brasília, e aqui é uma grande obra, né? A Catedral para vocês conhecerem. Olha só, que beleza! Pelo menos, umas imagens fantásticas e influenciadas. Você pode ver que eu ia em cima da obra muito grande. É isso aí, uma obra fantástica, mas vamos embora, tem muita coisa para conhecer ainda. Eles nem ligam. As flores estão secas. As flores estão secas. As flores estão secas. Lá é que está desorganizado, perdão. Que diferença quando eu trabalho lá. É muito grande. É muito grande. Mas isso é flor mesmo? É uma cabeça. Olha mesmo. Não está preto. A arte aqui do cerrado, vocês estão vendo aqui o pessoal vendendo. Bem legal. Vamos lá, vamos continuar. Aqui as ruas, tudo é bem sossegado mesmo, dá para você andar à vontade. Acho que não tem manifestação também hoje, tudo isso contribui. É, aqui você já começa a ver os ministérios, né? Vai dar um monte no sol. Mas aí eu pergunto, será que tem 39 prédios desses para pôr os ministérios da Dilma? Não, não. Está bem sossegado mesmo andar aqui, bem tranquilo. Tem um pessoalzinho, tem uma galerinha de vermelho lá na frente, né? Mas vamos lá. Futebol americano. E nós estamos chegando lá no Planalto, hein? Vamos andando, vamos chegando. Ê, corujinha. Achei uma corujinha aqui só tomando conta aqui na frente do Planalto, hein? Que imagem que a gente encontra aqui. Deixa a lacatinha. O pessoal está treinando futebol americano, hein? Vamos lá. O pessoal ali pegando umas imagens. Do lado, já tem o Congresso Nacional. Aí é ali a Justiça. Aqui é uma grandiosidade. Muito bonita aqui a obra. O lago aqui então. Olha. Muito legal. E aqui o Palácio Itamaraty. E a gente aqui dando uma olhada aqui no Palácio Itamaraty. Vamos entrar um pouco lá, tomar uma água. A gente vai andando, né? Pertinho aqui tem as cercas aqui ainda desses dias que teve muito petróleo. protesto, muita manifestação. Mas hoje não tem mais nada disso não. Hoje acabou tudo. Fazer uma foto aqui do Congresso pra mostrar pra vocês. Hoje como a gente está em aquele clima ainda de... Como a gente está naquele clima lá de política. O PM é assumido em dois dias. Então tá tudo fechado. Então de imediato a gente só tá pegando por fora mesmo. Até outro dia a gente volta a pegar por dentro. Legal? Vamos lá. Ali é o da Justiça. Uns coqueiros bonitos aqui, umas paisagens legais. Nosso querido Supremo Tribunal Federal, STGTF. Falar o quê, né? Tem que falar querido pra não falar outras coisas. Pode ver, ó. Tudo um do lado do outro. Tudo fechado também por causa das manifestações. Vamos continuar? A gente tem o Tribunal de Justiça. Tem o memorial aqui do Tanqueiro Neves, como vocês estão vendo. Tem o Museu das Cidades. E aqui tem o Palácio da Alvorada, que é a Casa do Presidente. E aqui o memorial ao Juscelino Kubitschek, né? Uma obra aqui, um memorial a ele. Todo mundo conhece a Casa do Presidente. Aqui o Palácio da Alvorada. E a gente vai só continuando andando. Só mostrando por cima pra vocês verem. O Presidente sobe. Os guardinhas lá. Interessante. Tem o parácio. O Granado está selou c釣ral. Os guardinhas lá. Tem ali com你有 controle definiria. O que eu estou entendendo é uma traca de posto assim deles, mas é interessante o sistema que faz. E aqui para quem conhece, o Palácio do Planalto, e a gente vai embora.